A nossa direita se encontra, rainha, com vestes pendentes, de onde eu vi. A nossa direita se encontra, rainha, com vestes pendentes, de onde eu vi. A nossa direita se encontra, rainha, com vestes pendentes, de onde eu vi. Irmã Cassita, aqui está a comunidade que você construiu, com tanto trabalho, com tanto esforço, com rigidez, mas com muito amor. Conhecida em nossa diocese como a pigalha, a pároca ou a bispa, por outros padres. Assim brincarmos, irmã, assim com ela, como a que trabalha. Ah, aqui está a bispa. E de fato, muito melhor do que muitos de nós padres na sua missão. Num tempo em que a mulher não é tão reconhecida em seu trabalho, a nossa igreja diocesana, de Rio Branco, está muito além de muitas dioceses de mundo agora. E em Roma, há quatro anos atrás, em Maracim, o Papa chamou o povo para conversar um pouco sobre o diaconato feminino. Uma abertura para a mulher na igreja. Os meus irmãos comprados, na casa onde eu morava, em Roma. O que é isso? Agora vão querer ordenar as mulheres? Eu disse, vocês não conhecem nada da igreja. De onde eu venho, um pedacinho da Amazônia, lá as mulheres assistem o casamento, lá as mulheres batizam, lá as mulheres coordenam a paróquia. E ele diz assim, estou perpapos me olhando, que igreja é essa tão revolucionária? Essa é a igreja de Deus. E a igreja é onde tem lugar para o homem e para a mulher. Onde todo o trabalho é reflindo e onde é também reconhecido. Não se quer dizer que quer se elevar a mulher a isso ou aquilo ou o homem aqui ou ali. Mas é reconhecer a capacidade que ambos temos de trabalho. Ninguém é melhor e ninguém é pior. Mas podemos sim trabalhar e deste trabalho colher muitos frutos. Fique em pé, irmão, um pouquinho. Olha aqui. Veja que comunidade bonita que a senhora construiu. Não vale a pena trabalhar? Vale a pena, não vale? Pois é, tudo isso aqui tem o seu discurso. Tem o seu trabalho. Tem a sua dedicação. Pois é. Tem gente aqui que ela assistiu o casamento? Tem alguém? Fique de pé. Pessoas que ela casou. Está ali, olha, a Lúcia, está ali. Lá atrás também, olha, Silvana e Márcio. Tem mais alguém? Tem alguém que ela batizou? E manda o seu, olha, fiquem de pé. Fiquem de pé, por favor. Olha isso. Tem que conservar na igreja. Muitos, simplesmente, não estão. Talvez outras treinações até. Mas, olha, quantos foram fiéis ao seu ensinamento e continuam a igreja. E muitos deles, acredite, servidores da nossa igreja. Muito obrigado pela sua missão. Pelo seu serviço. Deus se roubava. A senhora entendeu a ressentir Jesus Cristo. E a exemplo daquela mulher ali, Maria, colocou-se a serviço. E esse serviço foi entendido por tantos homens e mulheres da Baróquia Sagrada da Bíblia. A nossa querida Irmã Gracilha, uma salva de palmas. A mulher que ela fez o vento. Marcos! Marcos! E para culminar este momento de falar da expressividade da mulher dentro da igreja, Claro que hoje não é só o dia dela. É dia da vida consagrada. Dos irmãos, dos prates, dos monges, das monghas. Mas, das irmãs que aqui estão. Então, peço muito bem para vocês, de quem tiver, Para que a comunidade conheça vocês e saibam. Que são mulheres consagradas que dedicam sua vida, Seu tempo, a igreja, a exemplo de Maria, a vim de Jesus. As mulheres homens, homens consagrados da vida religiosa. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Obrigada. Maravilha. E junto, de pé, que vai ser. Deus, venha amor e com o meu bem, Venha amor e com a glória e com a glória e com a glória. O Senhor, Deus, venha amor e com a glória. Mas esse coração sinta a força da caridade Desarmarem as oraias e descansem Esse chão é terra santa, irmãos Deus Venham todos e retornem a esperança do Senhor Ao receber o Senhor, Tua presença sagrada Pra confirmar Teu amor Faz de nossa morada Surge um sincero louvor Bota a semente plantada Faz-nos seguir Teu caminho Sempre brilhando estrada Desarmarem as oraias e descansem Esse chão é terra santa, irmãos Deus Venham todos e retornem a esperança do Senhor Talvez nos Te recebemos Nós Te pedimos, ó Cristo Paz de Deus a nosso ser Que não encontra paixão Sem descuidados, irmãos Que fazes da Tua face Fazes que o coração sinta A força da caridade Desarmarem as oraias e descansem Esse chão é terra santa, irmãos Deus Venham todos e retornem a esperança do Senhor Amazônia Amazônia Onde a carência de padres era imensa Pois aqui na estrada geográfica Muitas famílias viviam sua fé Através das séries Comunidades eclesiais de paz Nos grupos de evangelização Se reuniam nas casas Nas ruas Na escola E elas precisam organizar este povo de Deus Numa paróquia A apagação atendeu ao pedido do bispo E em 13 de fevereiro de 1989 Nossa querida irmã Recita Chegaram em Rio Branco Com o objetivo de estruturar uma paróquia Que uniria os bairros Jardim Primavera Conjuntos Cucumã Universitário Bairro Verdeiro Mocinha Magalhães Rui Miro e Adjacências No dia 21 de maio No mesmo ano Numa missa solene Como assim oficializou A área da cultura e a cultura paróquia Apresentando uma irmã Recita Como responsável Por esta organização Acompanhamento das lideranças E do povo que deveria estar aos seus cuidados Sem ter um padre permanente Porém, conforme as necessidades Os padres atenderiam Bem como ele se colocou A nossa disposição O total desconforto E a realidade encontrada Tentaram esta missionária A voltar para a sua terra O confronto com culturas diferentes Aprender a conviver com as diversas realidades Não foi fácil Pois exigiu despojamento E muito respeito Mas com o passar dos dias Descobrindo lideranças E criando amor pelo povo E sua cultura E com o apoio do povo a si E com fé E foi formando líderes Laços de amizade e admiração Diante de tantos desafios Apesar de muitas famílias Ajudarem essa organização A fundação da Nova Paróquia A Fundação dos Vários que já acertamos Foi um trabalho desgastante Sem a mínima infraestrutura Sem recursos materiais E nessa época Nem se falava em dízimo Essa mulher foi E é Uma guerreira Saga Inteligente Corajosa A frente do seu tempo Extremamente organizada Entende de liturgia De catequese Juventude Dízimo Casais Cantos Orados Melodias Pé e Vida Enfim É uma religiosa Completa Integral Uma mãezona Que esteve conosco Em todos os momentos Durante os doze anos De caminhada Como nossa vitória Muitos padres Até procuravam saber Como nossa paróquia Conseguia ser Viva Atuando De abertura organizada Diante da caridade De vitória E com o presente de Deus Neste ano em que se celebra E se confirmou Os trinta anos De fundação Da Paróquia Sagrada Camira Temos a graça O privilégio De ter entre nós Hoje Esta mulher Fundamental Vai a nossa caminhada Nossa querida Irmã Gracinta Que a tantos batizou E até casou Que organizaram De uma maneira Muito especial As asseguradas Os conselhos Os sacramentos E as festas De Padroeiros Enfim São tantos adjetivos Tantas qualidades Que não conseguimos Se estagnar Neste momento Mas saiba Irmã Gracinta Que seus irmãos De caminhada Filhos Leves e misleves Levaram para sempre Ser testemunho De amor a Deus De devoção A Nossa Senhora De amor aos pobres De luz A todo mundo Mais fraterno Mais justo Mais irmãos Onde o reino de Deus Se faz Entre nós Irmã Gracinta Tão forte Mas tão forte Que superou Reconseiros Na própria igreja O CDE E assumiu Uma paróquia No contexto urbano E enfrentou Com fé O ator sagrado Que a acolheceu Em 2014 E hoje Nos presenteia Com sua visita E seu sorriso Parcante Ó como é bom O bom Deus Querida irmã Receba uma paróquia Sagrada Família Nossa eterna gratidão E todo o nosso Reconhecimento Por ser valioso Carvalho Por sua bravura Sua honestidade E sua dedicação Cada cantinho Dessa paróquia Tem o seu O seu par Cada um E cada uma de nós Que a Senhora Visitou Convidou Inoveu Apostou Acreditou Hoje Reconhece Seu valor Rodamos A Jesus A Maria Que a São José Que nos cumpra De bênção De saúde E alegria E agradecemos Muito a Deus Pelas irmãs De Nossa Senhora Terem casado Este presente Para nós Neste ano tão especial Então nós Vamos receber agora A frente Vaginária De Nossa Senhora Com o casal Também Daquita Nossa paróquia A gente inteiro E nós vamos Acolher Tela A imagem Nossa Senhora Neste dia especial Para a Associação E a irmã da Cita E as irmãs Para a pregação dela Nós irmãos de Nossa Senhora Alcântico Vamos dar Tchau 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 Nós queremos te agradecer, pois você nos proporcionou essa nossa cunhada. Você, que me abertou aproximadamente 20 anos atrás, quando realizamos o primeiro essencial na palavra. Este primeiro essencial produziu vários frutos muito bons dessa semente que você passou aí na rua. Coincidentemente, nós fomos aqui no diálogo de Cimar. O vosso filho, que logo apoia, naquela época era um bebezinho, hoje já está aqui dando os sinais dessa semente que você passou. Você ainda contou uma outra semente muito importante em nossos livros. Você selecou o recasamento, você batizou os meus filhos e você realizou, sob a tua coordenação, o maior evento vivido em toda a parólia, eu posso dizer, em toda a diocese de Rio de Janeiro, que foi santa missão de populares. A maior atividade católica que o Estado do Águia já prevenciou, eu tive a coordenação. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja na boa manhã e remove a tua fé e a tua saúde. Passei. Vamos passar a senhora de Brancelha uma lembrança da comunidade sagrada do Rio. Aplausos Aplausos Que pudessem ser visto A esta docese A esta paróquia Ela que começou Esta paróquia Com tudo aquilo que já foi falado Tão grandiosamente E eu peço A vocês Que junto com Todos nós e com a irmã Gracita Nós realmente Louvemos a Deus Viver aquilo que aprendemos Porque a maior glória Que podemos dar a Deus É viver aquilo que nós Aprendemos na comunidade Na igreja Nos valores E os valores humanos E cristãos Porque daí nossas palavras Realmente se tornam Fruto De tudo aquilo Que nós podemos E pudermos realizar A irmã Gracita esteve Vários e outros anos Aqui nesta comunidade E em outras mais E Deus Quis assim Vamos entregar tudo Nas mãos de Deus Para que Possamos A cada dia Viver aquilo que está Tão bonito no painel Jesus Jesus é o nosso corpo Nenhuma pessoa é Ou ponto de chegada Assim a própria mãe De Jesus Ela disse assim Para os discípulos Vocês devem fazer Aquilo que Jesus Vos disser Então como cristãos E cristãs O nosso corpo Sempre é Jesus Cristo E na medida Em que nós ouvirmos E escutarmos E vermos E acolhermos Jesus em nossa vida Nós podemos estar Construindo comunidade E eu tenho a impressão Que isso é uma grande Impressão Tenho certeza Que a irmã Gracita fez isso Na sua meditação Na palavra de Deus Na sua oração Na Virgem Maria Ela conseguiu ser Este sal E esta luz Aqui nesta comunidade E eu chamar Outras jovens Outros jovens Possam também Seguir a vida religiosa Nas diversas congregações Que interessam a igreja Não é uma única congregação Mas as diversas Congregações religiosas Elas interessam a igreja Com missão diferente Mas é este o nosso apelho Então eu quero ao meu nome E ao meu nome Da congregação das irmãs De Nossa Senhora Agradecer este carinho Que vocês aqui demonstraram Por todo o tempo Que a irmã Gracita Pôde estar aqui com vocês E conseguiram trabalhar E construir esta comunidade E realmente é bonito Dever Como foi dito no início Estas lideranças Que foram despertadas Ao longo deste ano E continuem Porque é este o grande louvor Que podemos dar a Deus Viver aqui no seu alimento E sempre Sempre andando mais Então pro seu padre Que tenha sempre a bênção Do bom Deus Que vai parte do nosso carisma Para conduzir esta comunidade Que precisa De discípulos De discípulas De mestres Que estão representando Jesus Jesus é o verdadeiro mestre Mas nós estamos aqui Para ajudar E conduzir Como um bom pastor As novelas Que ele nos confia Muito, muito agradecer A todos vocês Agradecimentos 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 Amém. Jesus abençoe esses nossos irmãos que Maria nos guarde dentro do Coração.